Ana Paula Vasconcelos Estou pensando em trocar de moto Tem uma Ninja 400 Seria melhor a Ninja 650 ou a nova ZX4R? Hum... Pergunta Cabriocrálica viu Ana Paula Uau Posso te dar uma sugestão Que eu faria Eu pegaria uma Daytona 660 Eu não pegaria nenhuma das duas Eu pegaria o lançamento Essa moto vai chegar É uma opinião Eu iria de Ninja 650 Eu não iria de ZX4R É motão, mas não iria Pelo custo de manutenção Eu não sei Essa ZX4R Sei lá É coisa minha A Ninja 650 já está segmentada aqui no Brasil Já está mais tempo Eu fico meio ressabiado com essa ZX4R Não sei como vai ser o caminho dela Se vai continuar, se não vai Sei lá Veio com preço muito alto Não senti muita firmeza No... No... Eu vou te dar uma... Bom, vamos lá É porque eu não quero ser preconceituoso Eu quero falar de acordo com a minha percepção de mercado Então eu vou contextualizar Depois eu falo da Daytona, Ana Paula A ZX4R Ela veio É uma moto boa Tá Realmente ela tem uma tecnologia legal É uma moto potente Pra... Não é pra ver cilindrada Mas pra ver O que ela é capaz Em relação à potência É de fato Mas a Kawasaki Ainda não mostrou Que está afim de botar essa moto no jogo E o que é botar essa moto no jogo Pra vender Pra girar É botar preço Eles botaram preço fora da casinha Quando uma marca faz isso E bota logo num preço Aterriza a moto Num preço muito alto É que ela está testando o mercado Essa é a minha visão de crítico de mercado E quem faz análise de mercado, tá? Então é o que eu estou falando pra você São as minhas percepções É a minha percepção de analista de mercado E tem muito da minha opinião, obviamente Então quando uma marca Ela coloca uma moto num preço Que é alto Pra o que ela poderia trabalhar Pra competir com as concorrentes A gente vê que eles estão testando Eles... Tá, vamos botar nesse preço aqui Pra ver se os trouxas aceitam Então eles botaram as DX4 Num preço muito alto Quase 60 mil reais Sendo que tem moto muito melhor Ou... Com preço um pouco a mais Então... Não curti isso Isso me dá uma insegurança De indicar essa moto Entende? Então eu ainda não percebi Na Kawasaki Firmeza em manter Esta moto no mercado Como essa firmeza É vender É girar Botar um preço menor Tancar Diminuir a margem de lucro Tancar a moto Pra poder girar a moto E aí quando a gente vê Que a empresa Ela quer girar o produto É que ela confia Que esse produto Ele vai ter maior longevidade No mercado E não colocar como um produto De prateleira separado Entendeu? Ah não Esse aqui é um produto Plus E é separado da prateleira Quando você vê um produto Assim separadinho De prateleira Ele pode sumir a qualquer momento Então me dá Um pouco de... Primeiro que é uma moto Quatro cilindros Eu já fico ressabiado Com motos quatro cilindros Eu adoro Estou cogitando Em voltar a ter uma No futuro Mas Mas pra eu ter Uma coleção futura Uma moto em específico Mas Coisa minha Mas não Tipo Pensando em Ter a moto Depois eu passo Depois eu vou pra outra Não É uma coisa minha Então no seu caso É uma interrogação A ZX4R Eu acho uma interrogação A Kawasaki Ela tá vendo aí E aí vamos fazer o que? Não vamos testar Vamos ver A Ninja 650 Já é um produto Que já tá no mercado A gente já conhece Confiável Ok Beleza Mas eu vou te dar Mais uma opção Ana Paula Que é a Triumph Daytona 660 Essa me surpreendeu Motor tricilíndrico Ela tá com Se não me engano Pode chegar no Brasil A gente não sabe 95 cavalos Esse motor Embarcado Na Tiger 660 E na Trident 660 Excelentes Ele tem 81 cavalos E os caras conseguiram Colocar pra 95 cavalos A versão da Daytona 660 Então eu fiquei Bastante satisfeito Com o que eu vi Então só estou Aguardando essa moto Chegar Inclusive eu vou Vê-la pessoalmente Não é meu estilo de moto Já tive Esse estilo de moto Não tem nem questão De idade É a questão mais De ter uma moto Pra me divertir Ainda não tenho Essa condição De vou comprar Uma esportiva Só pra me divertir Quando eu tiver Essa grana Farei isso E hoje Se eu tivesse Uma grana separada Pra ter uma esportiva Pra brincar Com um brinquedo De final de semana Eu não compraria Nenhuma dessas duas Estou falando A minha escolha Seria a Daytona 660 da Triumph Sem dúvida Não seria Honda Yamaha Kawasaki Eu mesmo tendo Pé atrás Pra marcas não japonesas Em relação a durabilidade Principalmente a Triumph Em relação a algumas coisas Mas eu sem dúvida Hoje Se eu estivesse de olho Numa moto pra brincar Sabe Final de semana Esportiva Carenada Eu deixaria meu dinheiro Aplicado Até o lançamento Da Daytona 660 Essa moto encheu Os meus olhos A minha dica é essa Ana Paula Daytona 660 Até o próximo